Aquele jeito, bota a mão pra cima e faz barulho, vai que vai, Juninho É a blusa Florida, puta que pariu Vai pra Florida, no States, quanto eu ganho no Brasil Mas mesmo assim, meu mano, não adianta tentar Que cê é fraco, mano, não vai argumentar Você é o Icai, minha rima é rara 47 vezes é a quantidade que eu vou rir da sua cara Então pode vá, que eu vou te explicar Eu vou rir da sua cara E kkkkkkk, pode começar a tentar Você tá me olhando, começa a gesticular Mas mano, você fraga que você é incabível Você não transpõe, seu freestyle é intransponível Cê sabe, eu vou te explicar Escuta o que tá andando De lá que eu vou te defenestrar Só que meu mano, vocabulário você não entende Por isso mano, que você se rende Porque pra mim, você é só otário É tipo biologia, eu ser pequeno Não passa de um protozoário Mas mano aqui, leia o livro Você é um protozoário Enquanto eu sou um macronúcleo, você é micro Eu sou protozoário sim E hoje eu vou acabar com a sua crença Ou seja, eu sou o início da sua doença Você não contava com essa né, cuzão Mas vai ver no meu mano, eu tenho a improvisação Até porque você não entende Cê se fudeu, CHPPPP é simples, cê perdeu Então, quer fazer trocadilho com o nome? Você toma Quer botar a cara a tapa? Você vai a lona Quer enfrentar o IK? Cê vai se arrepender Então tá mais do que concreto Eu falo aqui, cê vai morrer Então, meu mano, cê é cavaço Do túmulo da sua morte Você tá passo por passo É dois que faltam Então, cá te maltrata Mas vai ver no meu mano Na sua cara, você já relata o medo Deixa eu falar Então, irmãozinho, agora eu vou te explicar Quarenta e sete vezes você vai sorrir Ha-ha Mentira é aquele ditado Você ri pra não chorar Rir pra não chorar Eu causo sua tragédia Que no meu ponto de vista vai ser uma comédia Mas na moral, uma comédia sem graça Na moral, menino, sua rima é uma desgraça Você é uma farsa E hoje que essa farsa o IK acaba Então eu tenho intimidade com as palavras Mas meu parceiro vai vendo, não é abacadabra Mas tu vai sumir E eu não vou me socumir Na moral, foi fácil subir Mas você já vai cair Então, meu mano, olha só o que eu vou fazendo no pinote Eu tô de florzinha, mas eu represento a morte Eu sei que não entende, nenê não Retardado, porque hoje no verso meu é bom Condencorado Até porque, deixa eu te falar uma pegada É que o IK é a morte, só que porém disfarçada E você já não entende, porque é sem simpatia É a forma que eu encontrei pra andar nesse dia E você já não entende, né, mano, é vacilão E hoje pra você é assusto mais que assombração Você não tem um pouco de formação Você ri na minha comédia e chora com a minha ação Então, é tipo um filme retrato Tá vendo, mano, que te espancar é fato Tá vendo, mano, que você é só meu fã IKKKK, é porque você é IKAKAN KUSH CLAN Por isso, mano, que você não é ninguém Por isso, mano, que eu te falo, você não manda bem Então, olha só os estalinotórios As flores que eu vou colocar em frente O seu cachorro, o seu velório Então, aqui, eu rimo na batida Você é a morte, só que o hip hop é minha vida Então, do que que adianta você tentar me matar Sendo que você não vai argumentar Porque eu rimo na batida Você é o início da minha doença Eu sou o término da sua vida Então, irmão, não adianta o seu comédia Tá vendo que você é fraco Eu já puxei sua rédea Então, você falou que o HP perdeu Eu sou o término da sua vida Eu perdi, você morreu E aí? Posso considerar? Ok, o de vocês eu considerei Quem que vota? Demorou Tá, quem que tá com o microfone? Você que começou? Você que vota Terceiro round E aí, Júnior e Bombepe? Vai, vai, vem, vem Você aqui jaz Você não é eficaz Você é a morte Igual seu short Com você só quero paz Só que, meu mano, você é louco É tipo as rimas, mano Só sei que é guerra Eu não se quero em dobro Mas, mano, não adianta Vai se fuder Você vai tentar correr Mas, vai se esconder Porque, na moral Eu, você é só um mané Você vai esconder Só que eu vou te achar Em qualquer lugar Que eu sei te ver Porque, meu mano Eu sou é correria Tá vendo que é o freestyle? Minha rima é verdadeira Já que eu sou correria Para de hipocrisia Eu te mato na correria Mesmo não sendo esteira Você sabe que é bem assim que funciona E nada, mano, você proporciona Tá vendo? Aqui você é menino Você é cheirador Eu faço esteira e você é supino Pode ir pra comer Já vou falar Que você não vai nem intercalar Ô, mano Você não vai gesticular Só que minha rima é cada miste Da dor até muscular E com a 47 fecha Vem, vem, vem Pou, pou Ai, 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 ai Falou de corrida Mas cê não me intimida Presta atenção Que eu sincronizo na batida Até porque você não pesa na balança É daqueles que quando já dá dois passos Cansa Então, mano Vai vendo que eu não vou tá sozinho E nos passos que cê deu Eu vou te dar um totózinho Moleque esperto Cês é roela Se cê não tá ciente Isso é arte de favela E eu não me escondo na moral Olha só o que eu vou falando Meu mano Que eu tenho muita destreza É, não é questão que eu tô escondido É questão que eu vou atirar Em você e é de surpresa Você não me conhece Meu mano Olha só que eu não sou chique Mas a precisão é de sniper elite E você não tá ligado Te busco de longe Seria mais fácil você tentar virar um monge E querer meditar Mas deixa eu te falar Medita cem anos Que mesmo assim você não vai ganhar Do curicar Porque eu vou falando demente Como na renascença Eu nasci com a minha mente à frente Iau Agora não tem jeito Não tem quarto Estão vendo? Não tem parede Não tem quarto É isso Quem que vota? Vocês podem tirar para o ímpio Para ver quem que vota? Voto de demorou Vai para a minha esquerda Para a HP E agora é com vocês Quem vota na minha direita Em K47 Mão para cima e barulho Quem vota na minha esquerda Em HP Mão para cima e barulho HP tá na final Não tem hora que no final Não tem hora que não tem hora que me Tu a minha esquerda Eu não lembro